fala galera a luz e tamo de volta que acaba a terceira parte do vídeo citigol 27 menos 7 dólares de bain terminando aqui só quero voltar aqui rapidinho gente só pode mostrar pra vocês que realmente essa aqui é final table eu acabei jogando a final tempo que sem comentar mas é porque realmente não sabia que a gente vai para o tempo bem rapidinho jogadas que foram feitas que teve ciais e dama que a gente abriu nessa aqui na final table já parte 13 a gente abriu mas o vilão foi ao in a gente foldou alguma série de mãos que a gente não jogou e ciais 2 aqui a gente abriu todo mundo foldou né aqui aqui esse par de rei a gente elimina dois jogadores da mesa final né a mão seguinte par de rei a gente puxa um pequeno pote outro jogador ali é eliminado né agora que a gente elimina com esse aise e 3 e eliminou mais um jogador e finalizamos aqui temos um um five renda né com esse aise rei né foi a gente parou no último vídeo então continuando aqui 36 nós largamos né vilão beta a gente larga fácil tranquilo 5 e 2 também dama e 5 vilão abre de novo a gente larga se 10 e 9 sutad a gente abre todo mundo folda foldamos esse rei 2 dama e 6 ganhamos um walkzinho aí dama e 2 vilão vai ao in a gente larga fácil rei 10 a gente abre todo mundo folda 9 dama a gente abre vilão da call né vamos ver esse bordo aqui é um bordo ruim pra gente se betar porque porque pelo fato dele ter dado o call pré flop já me induz que ele está tentando me fletar a idéia que eu acho que ele está tentando me fletar entendeu então eu acho que se eu sou do se bet nesse flop aqui eu acho que provavelmente ele vai pagar né é um flop meio ruim porque ele sabe que não está na minha mão 5 e 2 né ele sabe que não está na minha mão vou check aí ele resolve sair betano prefiro foldar abrir bem light né de 9 dama sutad é aise 2 aqui o vilão vai ao in é aqui ele está me chovando aqui em torno de 6 blinds né eu tenho mais dois sutad eu posso estar na frente né acho que algumas vezes eu prefiro da call ele tinha um valet 8 sutad a idéia era essa mesa de quem estivesse na frente na verdade ele acerta o valet puxa o pote tudo bem qual foi foi lucrativo né a longo prazo pelo menos se rei 5 aqui ele aumenta vou foldar que dama e rei vilão aquele cara que estava de porque agora já está um pouco short ele limpa eu faço tudo 1.050 ele da call o flop vem bem baixo né como eu demonstrei força no no pré flop eu continuo se betano mas aqui já dando uma idéia pra ele que eu não vou largar a mão eu fiz se bet de 2000 aqui que já falava para falar para ele irmão eu não vou largar a mão mais né até acho que meu rei dela possa estar na frente ele é o de talvez valet 10 valet dama né é rei rei valet algumas coisas assim né eu acho que ele vai foldar muita coisa que não tem acertado né é em vista que eu acho aqui acho que pra mim um 4 não pra mim o 5 acho que pra mim o 5 né é que já tá aí tm se fosse bolha acho que seria muito mais eficiente mas tudo bem ele resolveu do qual é do qual dias de janei né acabou levando o pote tudo bem acho que a jogada foi 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 razoável acho que eu tinha até uma foi de ex zin ali né é as e três aqui eu resolvo foldar e 5 também rei 4 aqui mesmo todo mundo folda tem que algumas mãos sem jogar valet valet rei suta daqui eu vou de colo cara tá bem dip né eu não vou querer tribetar aqui é aliás dá dá um reis nele aqui é de forma que eu vou jogar fora de posição vou tomar vários calls já certa top pair ele foi o agressor eu prefiro deixar ele fazer jogada ele sai betando eu vou do call porque porque eu dei só call o que que pode realmente é atrapalhar a gente aqui né só mais ou uma dama que deixa a gente realmente numa situação mais complicada né porque a gente tem um valet um valet forte né com rede kick né mas foi por essa razão na verdade só dama eu poderia ter protegido um pouco mais minha mão né poderia ter feito um reis aqui nele mas enfim eu resolvi achar que ele pode tentar blefar o turn de novo né mas aqui a situação fica ruim porque bate o porra do ais né ele vai pro check check e aqui eu vou pro check call né ele resolve também da check e aí a gente puxa o pote bom seguinte 10 e 8 a gente largou o vilão vai a win valet 6 também 9 e 7 suited eu resolvi foldar poderia ter aberto aqui esse 9 e 7 valet 3 a gente abre todo mundo folda vilão ali caiu né nessa mão show um par de reis valet 3 nós abrimos todo mundo foldou foldamos aqui mais alguma mais e rei a gente abre todo mundo folda e aí dame 9 a gente abre o cara da call e a gente faz c-bet aqui padrão né padrão ele folda a gente puxa o pote foldamos aqui mais algumas mãos 9 e 10 a gente abre o vilão vai a win a gente folda fácil par de 3 vilão vilão só limpa ali né a gente já bota o all in na cabeça dele com esse par de 3 eu acho que é até razoável ele resolve foldar foldamos aqui mais algumas mãos e 6 e 8 aqui por exemplo resolvi foldar porque esse vilão aqui tava bem agressivo na mão toda vez que eu dava raise ele me voltava e nessa situação aqui ele sabe que tem um short aqui né que eu não vou pagar ele com quase nada esse all in dele por isso que eu tava foldando bastante ó 10 e 9 eu abri ó olha lá de novo ó ele vai all in porque ele sabe que o short já foldou né e sabe que eu não vou dar call nele com grandes mãos com mão fraca só com top de mão mesmo top do range acabo foldando a izi rei agora eu já não foldo pra ele mais não né talvez não sei né enfim a gente acerta top pair virão da ele da call pré flop a gente acerta top pair aqui não tem o que fazer da call puxa o pote elimina mais um do da mesa final estamos no tri-hand aqui é a izi 7 a gente abre o vilão da win a gente da call porque eu acho que realmente que eu tô na frente né ele tá short ele tem menos de 10 blinds a gente tá na frente né mas aí né pra nossa alegria do river a gente acaba dividindo a izi 4 vilão faz um 3x ali a gente folda 7 5 a gente abre vilão da call ele da check aqui eu beto a win dele né é eu não precisava ter feito isso eu poderia ter betado mas o negócio é que se eu beto 2000 ele vem a win né por exemplo se eu faço e bete meio pote 2000 aí ele põe tudo c4 né não tem como eu foldar mesmo com esse 7 5 né então eu vou ter que pagar ele de qualquer jeito então pra não pagar ele fazer um bet 2000 e pagar e mostrar a carta então feio eu prefiro já sair a win aqui já sendo um pouco mais agressivo né é e aí ele que toma a decisão a partir do momento que eu optei por fazer a c-bet né eu vou ter que abraçar o vilão ele folda a gente puxa dame 3 largamos 10 e 3 também rei 3 a gente abre o vilão vai a win a gente tem que foldar rei 6 rei dama a gente a gente vai a win agora no vilão e ele folda par de 4 a gente vai a win de novo tomamos call de ice e 4 estamos aí pra 3 outs só beleza mas tá lá né o cara acaba acertando de novo a gente agora é o short da mesa 6 e 2 a gente folda 10 e rei a gente tem que foldar 6 e 8 a gente abre todo mundo folda aqui gente que foi um miss click errado ele foi ao in eu acho que eu fui foldar né aqui eu não lembro se eu fui foldar eu acabei dando call foi miss click total esse dame 6 aqui não existe esse call não o fato é que ele não bate nada ele puxa o pot a gente cai no terceiro lugar do torneio foi um miss click aqui nesse 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 call aqui não existe esse call não tá bom moçada é mais ou menos isso aí podem comentar as mãos que que desejarem né eu fiz um pouquinho rápido pra também não tendo não estender demais o vídeo tá bom um abraço pra vocês fique com deus